Reportagem que acaba de chegar, denúncia, crianças de uma creche da Grande São Paulo estão sendo picadas por mosquitos e os pais estão preocupados. O problema, matou alto, sujeira, prédios vizinhos também abandonados, ninguém aguenta mais tanto mosquito. Você vai ver, olha as crianças como é que elas chegam em casa, com os pezinhos tudo picados. Dá uma olhada, que dó, que dá, ó, dessa criançada. Olha só, gente, pequenininho, garotinho, chega tudo machucado. Roda a reportagem. O Arthur é todo curioso. Não pode ver um avião no céu que já aponta. Gosta, gosta, tudo que voa, menos os mosquitos. É que também os mosquitos não ajudam, né? Olha a perninha do menino, virou alvo fácil dos pernilongos. Dá dó. Ele chegou em casa com sete picadas, assim, e ele tem alergia, então ele estava todo inchado, ele estava mancando, não conseguia nem andar. Os pais garantem que em casa o Arthur está protegido. Na escola, não. A EMEI Helena Coutinho fica na Vila Osasco, na cidade vizinha a São Paulo. Mãe de gêmeos matriculados aqui, a Camila acredita que os mosquitos começaram a incomodar depois de uma mudança de prédio. É o entorno da escola. A escola em si, porque onde tem mato, não adianta podar cada uma vez por mês, duas vezes por mês. E sem contar que a gente está falando de criança. Antes, a creche funcionava aqui, do outro lado da rua. Mas o prédio apresentou um problema de infraestrutura. A prefeitura interditou o imóvel e transferiu os alunos para a escola municipal. Aí a antiga creche ficou fechada, mas o mato continua crescendo, como a gente consegue ver de fora. Falta também um cuidado com a limpeza. Aqui, são recipientes que acumulam água. E todo mundo sabe que quando tem água parada, um mosquito bem mais perigoso pode nascer daqui. Do mosquito da dengue, do mosquito da chikungunha. Zika, chikungunha, a própria dengue, que é mais arriscado pegar uma doença. Ou até outros bichos que venham ter aqui na escola. Nas imediações da creche, outros terrenos estão com mato alto. Muito mosquito por aqui, o matagal está aqui para comprovar. E água correndo. Então, o negócio está feio aqui. O Denner transferiu o irmão para outra creche mais longe e agora está mais tranquilo. Mesmo tendo que pagar 100 reais por mês para a perua escolar. Quando ele estava aqui nessa região, nessas creches aqui, ele vivia com picada, né? Marca de mosquito. Assim que ele foi transferido de creche, as picadas sumiram, graças a Deus. Para quem deixa os filhos aqui todo dia, o pedido é para que a solução venha logo. Está faltando muito cuidado com as crianças. Muito. Está faltando uma atenção aí merecida.